Salve, salve, rapaziada! Luide aqui na área, mais um vídeo aqui pro canal. E galera, hoje eu tô trazendo aqui, ó, uma varinha, tá? É uma das mais vendidas lá do Ali. E esse modelo aqui não vai ter aumento de imposto, tá? Eu vou explicar isso pra vocês durante o vídeo. Antes da gente começar aqui, gostaria de estar te convidando a estar participando do nosso grupo de ofertas no WhatsApp. Lá você consegue pegar esse modelo aqui e vários outros modelos de equipamento de pesca, carretilha, linha, molinete, tudo que você precisa pra sair pescando no menor preço possível, com cupom de desconto, com a melhor situação de compra que pode ter, tá? O link tá aí na descrição, você é nosso convidado, a gente já é 10 mil pescadores, tá? Galera, seguinte, modelo aqui, ó, Lihue Cross River, tá? É uma vara que já tá há muito tempo aí no mercado, porém, por que que eu tô trazendo ela hoje? A gente vai sofrer um aumento aí do imposto de importação pra produtos que estão dentro do plano do governo, plano remessa conforme, tá? O que que é o bom desse equipamento? Ele tá fora do remessa conforme, então você consegue comprar ele com imposto muito menor do que você pagaria se ele estivesse lá dentro, tá? A gente vai mostrar isso tudo pra vocês mais pra frente, mas vamos falar aqui primeiro dele. Vem nesse tubo aqui, galera, um tubo de papelão, mas é um papelão muito firme, ó. Pro cara quebrar isso aqui, pra ele danificar isso aqui, ele tem que ser artista. Apesar de que lá no correio tá cheio de artistas, né, que a gente já viu alguns danificados, é raro de acontecer. Vamos abrir aqui, ó, ela vem fechada, eu destampei. Aqui vem um isopor. Aqui logo de cara, o chinês, a marca, mandou um brinde, tá? Isso aqui que eles mandam é um juntador de vara pra você poder tá juntando aqui seus equipamentos, ó, e tá carregando eles com firmeza, sem que ele danifique durante o transporte, tá? Aqui vem o equipamento principal, tá? Que é a vara Lihue. Vamos tá abrindo aqui. Ela vem aqui, ó, com isopor, pra ela não vir batendo ali dentro do tubo. Evita de danificar durante o transporte. Vamos tirar aqui. Aqui, ó, já abri, mas ela vem amarradinha, tá? Vem aqui nessa case, né? Todas as varas que eu já comprei na China vêm com case, tá? Essa aqui não é diferente. Vem três repartições, porque esse é um modelo três partes. Lá no anúncio vai ter, galera, duas opções de selecionar na hora da compra. Vai ter a opção TS Guide e a opção Fuji Guide. Isso diz respeito aos passadores, tá? Porém, não é só isso. O modelo Fuji, ele é diferente desse aqui. Então, considerem aqui no vídeo de hoje o modelo TS, tá? Depois a gente traz um vídeo do modelo Fuji. Aqui, ó, vou deixar pra vocês verem na hora da compra, pra comprar esse modelo aqui, vocês vão selecionar o modelo TS, tá? Galera, você vai encontrar ela em vários tamanhos e libragens. Porém, considere o seguinte, quanto menor ela é e vai aumentando, você pega ela de 1,68m e ela vai até 2 e tanto. A de 1,68m, segundo o fabricante, ela é 10 libras. A de 1,82m, que é essa aqui, segundo ele, é 15 libras. Na verdade, é um pouco mais, eu vou explicar. Mas considere que quanto maior o tamanho da vara, tá? Maior também é o casting, que é o peso de arremesso de isca, tá? Que você pode usar e, consequentemente, maior é a libragem também de linha indicada, tá? Mas chega aqui e vamos abrir pra vocês verem, vocês devem estar curiosos. Muita gente já conhece, né? Mas é um modelo, galera, que vende muito pela qualidade que entrega e pelo preço que custa, tá? Começa aqui pela parte de baixo, do cabo. Vem um bootkeep aqui, ó, com o nome da marca, tá? Um acabamento aqui em cortiça. Eu não sei se realmente é cortiça. Os chineses usam muito essa simulação de cortiça, mas que é muito bonito, é, tá? O acabamento em cortiça. A vara aqui, ó, ela é toda no preto. O hill seat também é um grafite, tá? Um modelo de hill seat já bem conhecido. Gente, tem outros modelos que usam esse mesmo hill seat aqui. A Blackjack usa, a Maximus usa. Uma vara que também usa um hill seat aqui, ó. Essa parte, igualzinho esse, é a Tucuna Pro da Sainte, que muita gente conhece, tá? É um acabamento muito bem feito, tá? Vou deixar um vídeo próximo aqui pra vocês darem uma olhadinha nela de perto, tá? E vamos tirar aqui as outras partes, ó. Segunda parte e vamos tirar a terceira aqui, ó. Tá aqui, três partes. Vamos colocar essa capa aqui de lado que eu vou montar pra vocês verem. É, aqui, ó. Primeira parte, ó. Segunda parte, tá? Os passadores modelo TS, que é esse modelo aqui, eles têm o acabamento, a base, a estrutura deles em alumínio, tá? E os acabamentos, os anéis internos em cerâmica, assim como é os Fuji, tá? Muito bem feito. O tamanho dele é bem bacana. Nó de líder não vai ficar batendo. A ponteira é anti-enrosco. Essa varinha, galera, é o modelo, como eu falei pra vocês, de 1,80m. Esse modelo, o fabricante fala aqui, ó, que a libragem de linha dela é de 8 a 15 libras, tá? Mas pelo que a gente tem, assim, de costume, de conhecimento, na minha concepção ela tá mais pra uma 17, tá? E o modelo 17 é um dos modelos mais procurados, porque a gente usa aí desde a pescaria de traíra, até do cunaré azul, do cunaré amarelo, tem gente que leva pra pesca dourado menor, tem gente que leva pra muito, muito, muito tipos de pescaria, principalmente com iscas artificiais. Falando em iscas artificiais, é importante a gente ter uma ação de vara adequada, é, e esse modelo aqui atende isso, é, vou mostrar aqui pra vocês, ó, ó, não sei se vai dar pra ver aí com clareza, deixa eu arredar aqui minha cadeira, olha aqui, ó, eu vou dar umas pancadas aqui, vocês podem ver que a ponta ela vibra, mas ela não tem aquela vibração que continua balançando ali por muito tempo, não é aquelas varas molengas, então ela te dá uma resposta bem rápida aqui pra poder fazer o trabalho de iscas artificiais. Ela tem aqui, ó, uma envergadura que dá pra gente ver aqui o grau, né, de ação dela, vou deixar uma tabelinha aqui do lado pra vocês verem a correspondência de grau de envergadura com a ação do equipamento, é, lembrando, esse modelo aqui, é, o fabricante fala ser 15 libras, mas na minha concepção tá um pouco mais, até pelo casting dá pra ver isso, é, se você pegar outros modelos de vara com esse mesmo casting, você vai ver que você vai achar modelos de 17, quase 20 libras ali, o modelo de 1,68 segundo eles tem, é, 10 libras, uma vantagem dele que eu sei que muita gente não gosta de várias mais partes é ser duas partes, o modelo de 1,68, tá, o modelo de 2,13 eu não trouxe nem o de 68 nem o 2,13, mas ele é um pouco mais de libragem que é daqui, tá, e já tem um casting também superior, é, com o tempo comprando equipamento lá da China, a gente já viu que eles sempre jogam esse casting com uma margem de segurança, então assim, tá falando que pode usar a isca até 20 gramas, mas a gente já, já viu que dá pra usar mais, tá, é, respeitem, não saiam muito disso, mas se você tá ali, tô com a isca de 22 gramas, 23, posso usar, com cuidado, com cautela, sem descer o braço demais, eu acho que dá pra usar, tá, é, uma coisa aqui pra falar pra vocês, essas varas de mais partes, sempre sobra, essa, essa folga aqui que não encaixa, tem gente que fica doente com isso aqui, quer serrar, eu quero lixar a vara, não precisa fazer nada disso, tá, isso aqui é uma margem de segurança que o fabricante deixa, não é só os chineses que fazem isso, vou deixar aqui do lado pra vocês uma foto, ó, de uma vara da Major Craft, a Benkei, é, é uma vara de travel, vara de mais partes, você vai ver que tem essa mesma folga aqui, tá, vara japonesa, é, isso aqui é pra quando, depois de muito uso, muito tempo de uso, seu equipamento vai tendo um desgaste no carbono, tá, o carbono sofre um desgaste natural aqui, de ficar encaixando, desencaixando, de ficar usando, e ele vai tendo uma dilatação também, essa margem é pra quando isso acontecer, isso aqui vai ir se ajustando, tá, e você não perder seu equipamento tão rápido, então, não precisa se preocupar, não precisa bichar, não precisa cortar, isso aqui é normal, tá, é, vamos falar um pouquinho aqui, é, sobre a compra, então, né, já que eu falei lá no início que esse equipamento não vai sofrer aumento de imposto, como que funciona hoje, hoje quando você compra um produto no AliExpress, ele estiver dentro do Remessa Conforme, você paga o imposto no ato da compra, né, esses produtos que pagam o imposto no ato da compra vão sofrer um aumento de imposto a partir do dia 27 agora desse mês, a gente está em julho de 2024, tá, é, os produtos que não cobram imposto no ato da compra, o caso dessa vara aqui, eles vêm fora do Remessa Conforme, o que que acontece, quando ele vem fora, você paga só o valor dela, tá, é, hoje em média ela está custando aí de R$92,00 até R$110,00, depende do dia, tá, vou deixar uma postagem aqui lá do nosso grupo do WhatsApp para vocês verem o preço que esse equipamento chegou, tá, então você vai na hora da compra pagar só esse valor, tá, o vendedor vai pegar, vai enviar ela, e aqui na etiqueta de envio, ele declara o valor que é o produto, o valor da compra, tá, só que desde ele declarar lá os R$90,00, R$100,00 que você pagou, que daria aí, né, mais ou menos uns R$20,00, R$20,00 e poucos, ele declara R$7,00, tá, vou deixar uma foto aqui da declaração, o que que acontece, quando chega aqui no Brasil, a receita, é, taxa, tarifa o seu produto, você vai pagar a taxa, porém, você vai pagar em cima dos R$7,00, você não vai pagar sobre o valor cheio, então essa é a forma de pagar menos imposto nesse equipamento aqui, tá, é, esse aumento que teve não vai interferir nesse imposto que é fora do arremessa conforme, tá, esse imposto já é alto, só que você vai pagar em cima de R$7,00, não R$20,00, é, então é uma forma de comprar esse equipamento pagando menos imposto, é, eu vou mostrar pra vocês essa declaração aqui, ó, de R$7,00, gerou um imposto de mais ou menos R$30,00 pra eu pagar, tá, eu vou deixar aqui do lado, a taxa que eu paguei nesse equipamento, e se você comprar ela num dia bom, lá no nosso grupo do WhatsApp, mais ou menos por R$92,00, se você paga R$30,00, R$32,00 de imposto, ela vai aí ir pra um R$125,00, R$127,00, R$128,00, que dia que aqui no Brasil você compra uma varinha com esse padrão aqui, com esse acabamento, com capa, com brinde, com frete incluso, tá, vai chegar aí na porta da sua casa sem frete por R$125,00, tá, você não compra de lugar nenhum, galera, sério mesmo, com essa qualidade aqui você não compra, então, é uma ótima opção de equipamento pra essa pesca de artificial que a gente faz, é, antes de finalizar aqui alguns detalhes que eu havia esquecido, quero mostrar aqui pra vocês, eu sei que tem gente que gosta de saber, a medida aqui do cabo do bootkeep até aqui no início do Rio City, ela dá 32 centímetros, tá, então é um cabo que ele é um pouquinho mais do que deveria, tá, assim, não existe o ideal na pesca, né, cada um gosta de um jeito, mas a gente vê que várias pra trabalhar artificial, um cabo ali de 28, 27 centímetros seria mais ideal do que esse de 32, não atrapalha, tá, mas tem gente que eu conheço lá do nosso grupo que já esquentou aqui, cortou um pedacinho do cabo, pra ela ficar mais curta, pra ficar melhor de trabalhar, é, o pessoal fala que o modelo da Fuji vem com cabo menor, eu não sei, tá, eu vou comprar pra ver e eu trago aqui pra vocês depois o que que eu achei do outro modelo, a gente compara os dois mais pra frente, antes, antes aqui também, é, algo muito importante, é pesar o equipamento aqui pra vocês, né, devia ter feito lá atrás, mas vamos ver aqui, cento, peraí, cento e vinte e vinte e três gramas, galera, vou deixar a foto aqui do lado da pesagem, cento e vinte e três gramas, é um peso ok, tá, não é das mais leves, mas considerando que é uma vara de um e oitenta, pelo preço que custa, eu acho que vale muito a pena, tá, é, obviamente, é de um e sessenta e oito, que é essa aqui de duas partes, vai pesar um pouquinho menos, e a de dois e treze, vai pesar um pouco mais, tá, mas não vai fugir muito disso aqui não, beleza? Galera, é isso, se eu tiver esquecido de alguma coisa aqui, se tiver ficado alguma dúvida, eu acho que eu falei, a ponteira é anti-enrosco também, mas se tiver faltado alguma coisa, estou à disposição aí nos comentários, e lá no nosso grupo do WhatsApp também, se esse vídeo tiver te ajudado de alguma forma, se inscreva aí no canal pra acompanhar o trabalho da gente, beleza? Tamo junto, valeu!